Vocês já estão preparados para o feat mais esperado do ano? Vem aí Israel e Rodolphe, Juliette Dias! Peraí, 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 não pode ser assim não, você tá doido. Não pode ser tão fácil assim não, mas precisamos saber se o pessoal tá ansioso de verdade pra esse lançamento. Eu tive uma ideia aqui então, comparte. A gente só vai soltar a data e o link do pre-save quando a primeira parte do nosso álbum ao vivo em Brasília bater essa meta que tá aqui embaixo, no Spotify. Boa, 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 vai. Então tá valendo, já corre, bora curtir muito pra gente poder liberar esse link do pre-save e a data do lançamento. Vai querer a moda? Tá chegando. É tipo... Israel e Rodolphe e Juliette estão com essa parceria, gente, que eles vão soltar aí. E com certeza já é sucesso. Deixa aqui o seu comentário, o que vocês acharam. E é isso, sucesso pra eles sempre. E veja também os outros vídeos, gente. Tem vários vídeos aqui de Israel e Rodolphe no canal. Se inscreva se não é inscrito e deixa aquele like. Um grande abraço e se tiver mais alguma novidade, eu estou postando aqui. Fiquem de olho. Um grande abraço.